Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Destiny E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje tem novidades da atualização, liberou a atualização 25 A gente fez duas lives, uma live de 4 horas com todas Todas as missões aqui do ato de número 1, beleza galera? Então a gente já concluiu aqui, dentro dessas lives aqui, beleza galera? E essas são as premiações aqui, eu vou mostrar para vocês aí E o lança-chamas, eita pega, o lança-chamas chegou no jogo, tá galera? E eu vou trazer uma dica bastante interessante sobre ele aqui, beleza? Então a primeira premiação, primeiro vamos clicar aqui Esse livro aqui, cadê a estante de livros, cara? Muito louca aqui, eu vou mostrar para vocês, beleza? Então as melhores recompensas aqui dessas missões que a gente fez nessa live Foi a balestra, essa xinforinfo aqui, tá galera? Que não toca nada Estantes de livros e o lança-chamas Por hora, tá galera? Para poder estar completando essa última missão aqui Tem que ficar abrindo as caixas do bunker alpha, tá? São 15 caixas aí que tem que abrir, né? Então é bem tenso, tá? Então vamos clicar aqui, cadê a galera? Para a gente poder abrir aqui, eu vou mostrar as premiações que a gente ganhou, tá? Essa daqui foi da... Pera aí, capítulo 5? Deixa eu ir para o capítulo 1 aqui, tá galera? Capítulo 1, essas foram as recompensas, tá? Se você quiser comprar o VIP e tudo mais Eu não achei que valeu muito a pena não, tá? O valor aqui é R$18,99, tá? Não achei tão interessante assim comprar não, tá galera? Aí vai de você, beleza? Vamos clicar aqui E agora o capítulo de número 2, tá? Galera, se a voz estiver um pouquinho roca aí Não liga não, porque eu acabei de finalizar a live aqui Já fui gravar esse vídeo aqui para vocês, beleza galera? Então tamo junto Ó, e agora essas recompensas aqui, tá? Do capítulo 2 A gente já recebe E valeu lembrar que isso aqui é no gratuito, tá? Você vai conseguir essas recompensas aqui gratuitamente, tá? Essas que tá com o cadeado amarelo aqui, ó É que você não vai conseguir receber, beleza? Deixa eu colocar aqui filhote de pastor, certo? Aqui a gente na missão capítulo 3 A gente ganha até essa roupa aqui, tá? Vamos clicar aqui para mostrar para vocês, tá? Descobridor, certo? Então é essa daqui a skin que você vai comprar, digamos aí, né? E capítulo 4 A gente ganha aqui o lança-chamas, beleza? Lança-chamas E essa skin aqui Essa mochila, beleza? Descobridor Agora vamos fechar, beleza galera? E no capítulo 5 a gente concluiu aqui Até essa parte aqui da live, tá? Porém para poder receber todas essas recompensas aqui A gente tem que abrir 15 caixas aqui Do transportador Que no caso seria a caixa do bunker, né? Vamos ver se a gente consegue É, é a caixa do bunker, né mano? Achar a... É isso aí Agora vamos ver aqui Essa daqui incrível, mano Estante de livros, mano Pensa aqui, ó As coisas que cabem nessa estante Eu vou colocar... Mano, deixa eu fechar o WhatsApp aqui Perfeito, voltamos Tá, tá, tá Eu vou colocar aqui, ó Se... Peta, nós A gente consegue Eu vou colocar logo tudo esse estranho aqui, ó Olha aí então O espaço máximo que a gente consegue aqui No caso desses bilhetes aqui do bunker É... 330, tá? 330 Aí ele acumula aí Dessa forma Então agora nos bilhetes do bunker A gente pode ter uma estante de livros aqui Especial Para a gente poder estar Utilizando ela Muito legal Isso daí, tá? Dá para colocar outros recursos também Falou que... É... Pacote de modificações Também coloca Mas o pacote de modificação Ela... Ela não empilha, né? E essa outra premiação aqui, tá, cara? Que é a Chifurífula Que não funciona Não sei pra que... Ó Ganhamos um disco aqui Tá, galera? A gente clica E realmente não... Olha lá Toca nada Tá, galera? Tá quebrado Falou que estava funcionando Mas tá quebrado Não sei se tem que ter pilha Tá? Foi que nem comentaram na... Na... Na live aí, né? Se vai ter pilha E o nosso Querido e maravilhoso Lança-chamas Olha aí, galera Ele gasta, tá? Ó Ele vai gastando Beleza? Mas olha aí Que legal Isso daí, hein, mano? Ó Carambolas, hein? Mano Vou até colocar uma capa aqui, ó Pra colocar no vídeo, ó Ó Colocar aqui, ó Ó Peraí, 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 peraí Faz tudo Aqui, aqui não Pra frente, ó Mano, nesse teclado aqui Eu vou te contar, viu, mano? Eita, nós Olha aí, galera Atacando... Eita Nossa Que da hora, mano Peraí, vamos pôr um canto aqui Onde... As chamas aí Né, galera? Ela... Ela se estenda, né? O ruim que tá gastando, né, velho? Olha isso Tá, pega O ruim que gasta, tá? Mas aí tem aquele... Tem o segredinho, tá, galera? É... Lá pra quem tem um VIP 5 aqui, ó Vou até gravar um vídeo sobre isso, tá? Como reparar aqui o lança-chamas Pra quem tem acesso A bancada de reparos O lança-chamas Ele fica... É... Disponível, tá? Pra você poder tá reparando ele lá Nessa bancada aí De reparos Vou fazer um vídeo aqui agora Testando esse lança-chamas Tá? Tô mostrando pra vocês E... Se chegou no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Considere deixar aquele likezão Pra fortalecer, tá? Desça aí Se inscreva no botão de membro Verifica os benefícios Teu grupo do WhatsApp aí, beleza? Considere aí Deixar o likezão Que fortalece demais Beleza? Tamo junto Grande abraço E fui! Sucesso! Olha aí Eita, pega! Eita, pega!